Sem fins lucrativos, sem nenhum subsídio do governo, o Midrash oferece eventos gratuitos e cursos pagos, que mantêm o funcionamento do espaço. Oferece cursos, palestras e atrações culturais em diferentes áreas de conhecimento, numa intensa programação. Com licença, aula de hebraico, Sheila, é um prazer. Bruhim Abain, bem-vindos ao nosso grupo. Eu estou vendo um grupo assim, da melhor idade. É difícil aprender hebraico nessa idade? Olha, eu acho que você tem que perguntar para os alunos, né, se é difícil ou não. É difícil, pessoal? É, olha só, ele disse que é. Mais ou menos. Esse grupo evoluiu muito, Fernando. Ele já sabia alguma coisa de hebraico? Não, quer dizer, é meio eclético aqui, né, porque tem gente que começou ano passado, quando o Midrash inaugurou, e foi alfabetizado ano passado, Moshe. Alguns vieram assim, no meio do caminho. Rebeca fazia parte do grupo que já sabia, Mauri entrou sabendo, Jorge também sabe um pouquinho, porque frequenta a sinagoga, a Tatiana entrou esse ano, sabia um pouquinho, a Marguerite sabe muito. Então, todo mundo agora está sabendo bem. Eles estão evoluindo muito bem, progresso muito grande. Bom, em breve eles podem, Israel, exercitar a língua, não é isso? Vai ser demais, vai ser muito bom. E aproveitando que vocês estão aqui, vamos convidar, porque o grupo está aberto a receber novos amigos. Se você sabe um hebraico básico, vem pra nós. Vamos à aula, não quero atrapalhar mais. Vamos à aula. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Legenda por Sônia Ruberti